Olá pessoal, vim trazer mais um vídeo, vamos fazer uma câmera de videoporteiro. Aqui está a câmera, é uma TecVoz Infra, enxerga no escuro, colorida, com uma lente de 3.6mm. Aqui está o conector PNC, aqui o conector da fonte, e na ponta desse cabo que eu fiz aqui, é um conector RCA de vídeo. Então, eu já conectei o cabo RCA aqui na televisão, no vídeo, e aqui está a câmera. Então, vamos colocar aqui na TV. Vamos colocar no AV. Opa, vou colocar a fonte no tomada. Aí, assim, começou a... Isso já está funcionando. A câmera já está funcionando. Aí, você coloca lá na frente da sua casa, posicionada lá no portão, na porta, ou onde você quiser. E, com certeza, é custo-benefício, né? Porque um videoporteiro colorido custa, em média, de uns 600, 700 reais. E uma câmera dessa, com o cabo, você vai gastar, no máximo, 200 reais. Então, vale muito a pena. Beleza? E aí, se a gente tá... E aí, se a gente tá... Tá.